Música J'aimerai trocar mesmo Mademoiselle Valérie Oui, j'aimerai trocar mesmo Mais ela ne veut pas Cheque-a, esses doidos Vamos que vamos nessa pr... Olha só o que eu tenho aqui, olha só o que eu tenho Calma, calma, abre esse baú peludo Aqui é o Skyward do Gugu Aí você deve estar pensando Por quê? Cadê aquela musiquinha? Pum, pum, pum Não Escuta só essa música O meu está lá de dedo Sai daqui, deixa eu ver o bagulho na minha boca Ah, fala tu, meu parceiro Aqui o bagulho é bagulho bom Sabe por quê que é essa música? Essa música aqui tem que ser rápida Então a gente vai rápido Vai, meu parceiro Aquilo já tombou A gente já vai pra cima Vem, moleque corte, vem Toma, pulou Toma, calma, calma Estopa já aqui, não tem ninguém Calma, pega bloco Eu tenho bota? Não tenho bota nem capacete Meu parceiro, eu tô marcando Tem um cara ali Deixa comigo Deixa comigo, eu vou pro meio Eu vou pro meio Vou, deixa comigo Calma aí, calma aí Arrumando o óculos da rosinha da ação Vamos, moleque Vamos Vem, ó, tem que ter nego aqui Deve ter nego aqui Deve ter nego invisível aqui Tá, calma Aquele dia vai tombar Toma 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 Ah, moleque Eu falo pra você Toma Já estompa Já estompa Toma 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 Não tem problema não Não tem problema não Eu também, você vai tombar Toma Toma Ai, ai, ai Tem nego atrás Tem nego atrás Não tem ninguém atrás não Calma Eu vim correndo de medo Boa, moleque Coloca isso aqui Coloca isso aqui Porque isso aqui é o Skyward do Gugu Toma Quem é que tá vivo? Fala pra mim Fala pra mim Quem é que tá vivo? Quem é que tá vivo? Tem alguém vivo? Tem alguém vivo? Aqui não Aqui não Posso matar três caras Como aqui é o Skyward do Gugu Quem que eu vou matar primeiro? Aquele ali Toma 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 seu Cansper Toma seu Cansper Toma seu Cansper Ele vai me machar na picaretada Ele vai me matar na picaretada Vai me matar na picaretada Ah vai E o cara aí Ai Puta que pariu Quase eu caí Quase eu caí Toma Aquele vai tombar Vai tombar Vai Agora aquele lá Toma Tombou Tombou Puta que pariu Acabou minha flecha Calma Moleque Vamos pro meio Vamos pro meio Acho onde a gente que é o meio Eu não sei Tem um baú aqui Calma Nossa senhora Tem gente me atirando Toma Toma seu Cansper Vamos pro meio Vamos pro meio Coloca o baú Quanto? Colocou Agora vamos pegar o que? Vamos pegar Não Nossa Não Não Calma Puta Não Bora meu parceiro Olha que eu já peguei Eu só peguei só isso aqui Eu só peguei isso aqui Pronto Agora eu arrumei o Mickey Vamos Eu só peguei isso aqui Já vamos pra cima Vamos Coloca a pedra Coloca a pedra nessa uva Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Toma Toma seu Cansper Toma seu Cansper Toma seu Cansper Eu falo pra você Calma meu parceiro Coloca aqui Coloca a roupa Porque a roupa aqui é um bagulho bom Tem outro cara ali Tem outro cara ali Vamos 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 meu filho Vamos que essa música aqui me acelera Essa música me acelera Essa música me acelera Toma meu parceiro Nossa senhora Que galinha peluda Eu falo que galinha peluda Vamos 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 Vem aqui Toma Eu já pego isso aqui O que tem aqui de bom Não tem bosta nenhuma Aqui também não tem merda nenhuma Danos que tem ali O que eu vou fazer Não sei Eu quero saber onde que ele tá Onde que ele tá Então vai ser fácil Tem a galinha que vai tá gritando Vai Eu vou matar esse galo ainda É da minha mãe Calma Relaxa meu parceiro Depois que eu descobrir que é galo É que eu vou matar mais ainda Achei ele Achei ele moleque Achei ele Calma Calma Achei ele Achei ele Então calma Tem uma TNT Nossa senhora Foi dito e feito Vem TNT Nossa senhora Mais uma TNT Calma meu parceiro Calma Calma que eu sei como é que eu vou nele Eu sei como é que eu vou nele Eu sei como é que eu vou nele Calma Tira esse bloco daqui Essa bosta daqui Boa moleque Vem Olha só como é que eu vou nele Aqui com o seu no braço Calma Calma moleque Calma Calma que eu vou na conectividade Ele tá correndo de mim Calma que ele vai correr Vai correr Vai Agora eu quero ver ele correr Ele tá correndo de mim Como matar Toma Toma seu câncer Toma seu câncer Toma seu câncer Toma Ai Corre Fudeu Bahia Corre Eu morri Eu morri Bora no mapa do cogumelo Meu parceiro Aqui o bagulho é doido Vamos Já vamos Calma ai Calma ai Calma ai Eu vou primeiro matar um Vamos matar um Porque aqui o bagulho é louco Vamos porque aqui o bagulho é louco Vamos porque aqui o bagulho é louco Eu errei todas Relaxa meu parceiro Puta que pariu Aquela tá indo pro meio Vamos Vamos moleque Vamos Calma Coloca roupa Coloca roupa beleza Agora vem molecote Vamos Vamos que aqui nós vamos ter que matar todos Nós vamos ter que matar todos Essa aqui já vai tombar Aquela ali também já vai tombar Toma Ah Eu tombei Aí rapidão aqui mano É o seguinte A corrente daquela de ouro Tá ligado meu parceiro Aquela que eu peguei no banco Na verdade eu não peguei no banco Tá ligado Eu peguei no mercado Mas pra dar uma ostentada a mais Eu falo no banco Aquela corrente minha que eu tinha Já era meu parceiro Perdi ela Tá ligado meu parceiro Agora o bagulho ficou bagulho bom Mas é isso ai meu parceiro Toma meu parceiro Toma 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 Eu falo Nossa senhora Calma que ele vai me botar fogo em tudo Nossa Eu coloquei mais fogo Não tampa 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 Boa moleque Boa Calma que que não vai agora Não vai lá pro meio Não vai pro meio que eu tô bravo Vamos pro meio que eu não tô bravo Ai 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 Ele meteu a TNT aqui Ele meteu a TNT Toma 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 meu parceiro Eu vou morrer Eu morri Boomba Boomba Hey Boomba 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 Hey Boomba 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 Hey Bamba Tum Barabaraba Bamba Tum Barabaraba Bamba Tum Barabaraba Bamba